Olha, a polícia penitenciária localizou nesta terça-feira 43 papelotes de maconha, além de um tablete da mesma droga. É a ervinha do mal, meu querido. Essa ervinha do mal aí é que destrói famílias. Além da ervinha do mal que foi apreendida lá, também uma balança de precisão em uma das celas ali da unidade prisional do Semiaberto, Paracelso, ali no bairro Vila Auro, em Três Lagoas. Os policiais penais, eles realizavam uma revista ali de rotina nas celas, quando em uma das celas da unidade, eles encontraram então esses 43 papelotes de maconha, um tablete de maconha com 122 gramas, uma balança de precisão. Ao todo, 28 internos que estavam ali na unidade esperando a revista foram questionados sobre quem seria o dono do entorpecente. Aí é que ele tá o negócio, né? Pode voltar pra mim aqui. Aí é que ele tá o negócio de quem que é a droga. Você vai perguntar pro cara, quem que vai falar? A droga era minha, a droga é minha, ninguém, não vai aparecer. Só que, porém, um jovem de 22 anos que tava lá, ele acabou assumindo a bronca aí. Não, a droga é minha, a balança de precisão também é minha, né? E aí agora ele vai ter que arcar com as consequências. Agora, você sabe o que eu fico, você que tá acompanhando a gente aí, tá acompanhando a pulseira, sabe o que eu fico pensando, né? Eu fico imaginando como é que essas drogas, elas chegam pra dentro dos presídios, né, Ricardo? Eu fico imaginando essas coisas e eu fico pensando, né, a polícia trabalha, os agentes penais trabalham, tá aí, parabéns ao belo trabalho aí dos policiais penais que realizaram esse pente fino aí e conseguiram apreender essas drogas todas aí. Mas eu fico pensando, como é que essas drogas chegam pra dentro desses presídios, né? É complicada a situação. Parabéns aos policiais aí que conseguiram realizar essa apreensão.